Sobre a graça e a proteção do único Deus e salvador de todos os recifentes, Jesus Cristo, declaro aberta a 43ª reunião ordinária da 16ª legislatura. Solicito ao vereador Alfredo Santana que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 42ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 27 de maio de 2015. Presidências dos excelentíssimos senhores vereadores Antônio Luiz Neto, Vicente André Gomes e Henrique Leite. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2015, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Antônio Luiz Neto. Ocuparam, primeiro e segundo a secretaria, respectivamente, os vereadores Jurandir Liberal e Eduardo Marques, contando com a presidência dos demais vereadores de membros desse poder. Aderaldo Pinto, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Regis, Augusto Carreras, Carlos Guiiros, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Xera, Heriberto Rafael, Elivaldo da Silva, Estéfano Menudo, Eurico Freire, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jadeval de Lima, Jário Brito, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Marcos Menezes, Michele Collins, Osmar Ricardo, Romerinho Jatobá, Romilto Gomes, Vera Lopes, Vicente André Gomes, Anderson Florencio e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias, do ofício número 237, barra 2015, do gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, encaminhando respostas aos projetos de lei número 34, 62 e 93, barra 2014, projeto de lei número 92, barra 2015, da Comissão Executiva, projeto de resolução número 17, barra 2015, da Comissão Executiva, requerimento número 2897, barra 2015, de autoria do vereador Henrique Leite. Vou para a discussão única do requerimento número 2867, barra 2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Discussão única do requerimento número 2876, barra 2015, também de autoria do vereador Osmar Ricardo. Discussão única do requerimento 2885, barra 2015, de autoria do vereador Almir Fernando. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente convidou o justíssimo senhor Luciano Siqueira, vice-prefeito da cidade do Recife, para fazer seu discurso. O orador apenas acrescentou o que está sendo feito, registrando o quanto Paulo Cavalcante prestou o melhor de si, na sua trajetória de luta pelo povo. Falou que o homenageado deixou uma obra que deve ser revisitada de tempos em tempos, e principalmente em época de crise. Outro registro que foi feito, marcante ao homenageado, que era um homem que dialogava com todos, com respeito e atenção. Em sequência, convidou o senhor Albuquerque Pereira, para subir à tribuna e ler uma clúnica sobre Paulo Cavalcante, publicada no livro Homens e Ideias do Meu Tempo. Em seguida, ocupou a tribuna a neta do homenageado, senhora Laís Barros Cavalcante. A oradora agradeceu a homenagem a todos os familiares presentes, que falou sobre a sua convivência familiar. Homenageado, citando o princípio deixado por ele, em seguida, o senhor presidente fez suas considerações finais, trazendo relatos históricos e denominou a tarde como histórica, nada mais a ver na tratar. O senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quinta-feira, 28 de maio de 2015, em caráter solene, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião da qual foi lavada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Solene para entrega do título de cidadão do Recife, a irmã Luciana Nunes de Araújo, realizada no dia 28 de maio de 2015. Presidente do Senhor, disse o senhor vereador Almir Fernando, aos 28 dias do mês de maio do ano de 2015, às 10 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se à Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Almir Fernando. Dando sequência à solenidade, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados. Eludíssimo senhor padre José Roberto, pároco da paróquia do Morro da Conceição, o excelentíssimo senhor vereador Eurico Freire, representando o autor da proposta, o vereador e presidente desta casa, e, em seguida, o senhor presidente solicitou que o vereador Eurico Freire, juntamente com o cerimonial desta casa, em comissão, conduzisse em homenagem à irmã Lucina, ao recinto do plenário. Em continuidade, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do nacional brasileiro. Em seguida, o senhor presidente convidou para tomar assento à mesa o ilustríssimo senhor padre Paulo Nunes, vigário, episcopal da paróquia do Alto Santo Isabel. O senhor presidente fez registro de pessoas ilustres no plenário, logo após o senhor presidente fez as suas considerações finais. Convocou a casa para ser reunida na próxima segunda-feira, 1º de junho de 2015, às 10 horas, em Caracas Solene, no local de costume, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Feita a leitura das atas, senhor presidente. Feita a leitura das atas, coloque as atas em discussão, encerrada a discussão, votação aprovada. Solicito ao vereador Heriberto Rafael que faça a leitura do expediente do dia. Oficio número 242 de 2015, do Secretário Executivo de Administração e Articulação. Oficio número 243 de 2015, da Secretaria de Relações Institucionais. Oficio número 235 de 2015, de Autoria da Secretaria de Relações Institucionais. Oficio número 233 de 2015, da Secretaria de Relações Institucionais. Memorando, 54 de 2015, vereador Isabela de Roldão. Projeto de Decreto Legislativo 20 de 2015, de Autoria do Vereador Antônio Luiz Neto. Projeto de Lei número 93 de 2015, de Autoria do Vereador Wilton Brito. Projeto de Lei número 94 de 2015, de Autoria da Vereadora Isabela de Roldão. Projeto de Lei número 95 de 2015, de Autoria da Vereadora Isabela de Roldão. Projeto de Lei número 96 de 2015, de Autoria do Vereador Eduardo Cheira. Projeto de Lei número 97 de 2015, de Autoria da Doutora Vera Lopes. Lida o expediente, Sr. Presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores e vereadores inscritos no pequeno expediente. Convindo o vereador juradiliberal. Vereador juradiliberal. Projeto de Lei número 96 de 2015, de Autoria da Doutora de Roldão. Projeto de Lei número 96 de 2015, de Autoria da Doutora de Roldão. Projeto de Lei número 96 de 2015, Eu também, nós tomamos conhecimento que o prefeito-geral Júlio informou que não vai iniciar mais nenhuma obra enquanto, com parceria com o governo federal, enquanto não tiver o recurso, já que é no caixa da prefeitura. E aí, dou razão ao prefeito que não deve iniciar nenhuma obra, principalmente quando ele não terminar as obras em andamento. E aqui, a gente, eu queria só fazer alguns comentários, nós estamos levantando as obras que estão paralisadas da prefeitura, talvez na próxima semana a gente já tenha um relatório parcial dessas obras. Mas eu já queria adiantar algumas coisas. vereador Eduardo Marques, vossa excelência que ali tem uma base eleitoral muito grande na Iputinga, é a situação do Parque do Caiara. O vereador Eduardo sabe que essa foi uma obra iniciada na gestão do prefeito João da Costa, foi a recuperação do Parque do Caiara, foi a recuperação do Parque do Caiara, naquela programação que a prefeitura estava fazendo toda a recuperação do parque. E, finalmente, o parque, depois que João da Costa deixou a prefeitura, foi abandonado e praticamente a obra iniciada, e que tinha um objetivo de oferecer mais um parque da cidade do Recife, ficou impedido. Mas eu estou citando uma delas. E nós vamos trazer esse relatório completo até para perguntar por que que o prefeito não está concluindo essas obras. Mas a melhor de todas é que eu fui procurado por algumas pessoas, que não é só a questão de fazer a obra, é a qualidade da obra. e aí uma delas é a questão do túnel da abolição. Vereador André Regis, Vossa Excelência, inclusive, achava que teria que colocar o nome do túnel, túnel da abolição. Só que tem uma proposta, algumas pessoas estão chamando até em tom de ironia, por conta do vazamento e todo o problema da drenagem do túnel, já estão chamando a bica do Geraldo. ou seja, por que em tom de ironia o túnel da abolição eu não sei por que bica do Geraldo porque na realidade ela não jorra permanentemente. Normalmente quando tem problema de chuva ela fica com uma drenagem complicada. E a última justificativa foi que vândalos tinham retirado a bomba de sucção e consequentemente o túnel das lagadas. Eu fico muito preocupado realmente com essa qualidade de trabalho porque a gente assiste com a engenharia vereador Maremolta faz inclusive os trens submersos, subsolo e não tem esse problema. Agora um túnelzinho que é feito ali na Caixangá com um problema sério desse de construção. Então, mas vereador André Reggio chamar a atenção vossa excelência que é homem formado na área da educação vossa excelência está sabendo que tem uma escola no final da Caixangá vossa excelência se conhece muito bem ali atrás da upinha não tem uma upa na Caixangá aquela escola recebeu uma ação de despejo por falta de pagamento do aluguel pela prefeitura e nós vamos trazer os detalhes até porque a direção da escola está sendo convidada a procurar um outro espaço porque a ação de despejo foi homologada pelo juiz e que deu um prazo de uma semana mas a proprietária muito bondosa está aguardando até concluir o primeiro semestre para que os alunos sejam prejudicados são as informações iniciais que nós vamos trazer ao longo desse mês para que a gente possa conversar com a cidade do Recife sobretudo por essas medidas que a prefeitura está tomando muito obrigado não havendo mais tempo regimental encerro o pequeno expediente ficando os demais vereadores e vereadores escritos ex ofício para a próxima reunião ordinária solicito ao vereador Rafael Heriberto que faça a leitura do prolongamento do expediente discussão única do requerimento 2927-2015 de autoria do Wanderson Florencio em discussão em discussão encerrado a discussão votação aprovada discussão única dos requerimentos 2946-2963-2015 ambos de autoria do vereador Osmar Ricardo coloco os dois em discussão encerrar a discussão votação aprovados feita a leitura do prolongamento do expediente solicito a vossa excelência que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e senhoras vereadoras senhor presidente registrado no presença 22 vereadores portanto temos número para deliberar solicito a vossa excelência que faça a leitura da ordem do dia discussão única dos requerimentos 2910-2911-2912-2913-2914-2015 Add Song 2916-2917-2918-2919-2964-2015 todos de autoria do vereador Osmar Ricardo coloco todos em discussão encerrada discussão votação aprovados discussão única dos requerimentos 2920-2922-2955-2956-2933-2916-enfueros 2.957, 2.958 e 2.015, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 2.921, 2.923, 2.924, 2.925, 2.926, 2.928, 2.930, 2.938, 2.931, 2.932, 2.934, 2.935, 2.936, 2.937, 2.938, de 2015, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 2.933, 2.933, 2.015, de autoria do vereador Amir Fernando. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 2.939, 2.941, de 2015, ambos de autoria do vereador Eurico Freire. Colocamos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 2.942, 2.943, 2.944 e 2.945, do vereador Heriberto Rafael. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 2.947, 2.948, 2.949, 2.951, 2.952, 2.953, 2.954 e 2.015, todos de autoria do vereador Estéfano Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 2.949, 2.015, autoria da vereadora Vera Lopes. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2.960, 2.961, 2.962, 2.965, 2.015, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 2.966, 2.967, 2.968, 2.015, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2.999, 2.015, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 238, 2014, 89, 2014, 197, 2015, respectivamente das comissões de legislação, justiça, de educação, cultura, turismo e esportes e defesa dos direitos humanos. Defesa do contribuinte e do consumidor. Apoio comunitário da criança e do adolescente. Opinando pela aprovação do projeto de lei número 9, de 2014, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Votação, aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 207, 2015 e 555, 2013, respectivamente das comissões de legislação e justiça, e de educação, cultura, turismo e esportes. Opinando pela aprovação do projeto de lei 196, 2013, autoria do vereador Osmar Ricardo. Coloco em primeira discussão. Votação nominal solicitada pelo vereador Carlos Guerreiro. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem os seus votos. Ele não está presente? A União anterior, vou... A informação que teve é... Então eu recomendo aos novos padres dessa casa que concordam com o projeto que votem sim na matéria. A União anterior, vou... A União anterior, vou... A União anterior, vou... A União anterior, vou... Obrigado. 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 Encerrada a votação, solicito ao vereador Heriberto Rafael que anuncie o resultado. 19 votos sim e 3 votos não, Sr. Presidente. Aprovado. Sr. Presidente, solicito que esses projetos de decreto legislativo, de 3 quilos, o senhor puder votar em branco aí? Pois não, Excelência. Até dentro da Vossa Excelência. Discussão única, 3 quintos dos pareceres 213 e 53 de 2015, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 6 de 2015, de autoria do vereador licenciado Raul Jugman. Discussão única, 3 quintos do projeto de decreto legislativo número 16 de 2015, de autoria da Comissão Executiva. Discussão única, 3 quintos do projeto de decreto legislativo número 16 de 2015, de autoria da Comissão Executiva. Discussão única, 3 quintos do projeto de decreto legislativo número 19 de 2015, da Comissão Executiva. Coloco todos em discussão, encerrar a discussão, votação, solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que registrem os seus votos. Obrigado. 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 Encerrada a votação, solicito ao vereador Heriberto Rafael que faça o anúncio do resultado. Temos 24 votos sim, senhor presidente, e um voto não. Aprovado os decretos legislativos. Encerrada a ordem do dia. Em matéria extra-pauta, requerimento número 3056 de 2015, da autoria da vereadora doutora Vera Lopes. Requerimento da diretora, ouvido plenário e cumpridas as formalidades regimentais que seja concedida para o dia 17 de junho de 2015, uma audiência pública a ser realizada no plenarinho no período das 21h às 13h, para o esclarecimento sobre o vírus que está assolando o Recife, de acordo com o que preceitou a lei 16.745 de 2002 e, em especial, o seu artigo 5º. Comunicamos ainda que é referida a solicitação pelo plenário desta Casa Legislativa. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. Tem mais algum? Tem mais algum? Tem mais algum? Encerrado o extra-pauta, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhoras e vereadoras, temos a alegria de registrar que nasceu, nesta sexta-feira, dia 29 de maio, Maria Isabel, no Hospital Santa Joana, a primeira filha do casal de vereadores desta Casa, Marília Raiz e Felipe Francismar. Em nome de todos os vereadores, vereadoras e funcionários desta Casa, desejamos muita saúde, alegria e prosperidade a esta neném, tenho certeza, bonita e inteligente, igual aos pais. Neste momento, passo ao grande expediente. Convido o primeiro vereador escrito, vereador Amaro Cipriano Maguari. Vossa Excelência, até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, boa tarde. Ocupo a tribuna nesta tarde para mencionar algumas linhas sobre o grande estadista Getúlio Vargas. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender o povo brasileiro. Sempre defendi esse povo sofrido em todo o nosso país, principalmente os humildes. Falava naquela época Getúlio Dornelas Vargas. Sigo o destino que me imposto depois de decente de domínio de expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Fiz-me chefe de uma nação e venci. Enfrentei a revolução. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. E a campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revotados contra o regime. A garantia do trabalho foi uma grande luta. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Getúlio Vargas também falava e se deportava contra a injustiça da revisão do salário mínimo que se desencadeava os ódios em todo o país. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se evoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não quer que o trabalhador seja livre. Não quer que o povo seja independente. Getúlio Vargas falava. Assumiu o governo dentro da espiral a infracionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender preço de grande estilo em todo o país. Uma grande e violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. Getúlio Vargas lutava contra as organizações internacionais. Combati o ódio, o desespero, a falta de compreensão dos grandes atifundiários em todo o Brasil. Lutava para defender o povo mais humilde e principalmente lutando com grande importância sobre a lei trabalhista. Ele disse, Se as árvores de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro. Eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater a vossa porta, sentirei em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unido e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal da vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Getúlio Dornelas Vagas A Índia continuou e disse Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma E meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente estou o primeiro passo para o caminho da eternidade. E saio da vida para entrar na história. Getúlio Dornelas Vagas Senhor presidente, quero agradecer A esse espaço de falar de um estadista De um grande homem brasileiro Desculpe, eu quero ouvir o vereador Júlio de Liberal Primeiro, parabenizar a vossa excelência por essa intervenção Agora, a gente está preocupado se vossa excelência está mudando de partido Está indo a reforçar o PTB Se vossa excelência for para o PTB, então mais um elemento para o nosso grupo de oposição Será muito bem-vindo, vereador Com certeza o vereador Carlos Gueiro, o vereador Antônio Luiz Neto e Eduardo Marques também Vão gostar da sua posição Já que vossa excelência está realmente Fazendo referência a um grande brasileiro Defensor de todos nós Vereador Júlio de Liberal Eu incorporo O pronunciamento de vossa excelência em partes Na verdade Eu estou falando de um grande homem brasileiro Mas Eu também respeito o PTB Que é um grande partido nacional Mas Eu ainda quero dizer a vossa excelência que permaneça no PSB Que também tem sua Grande desenvoltura neste país Mas agradeço a vossa excelência pela A intervenção E até porque foi a intervenção sábia, né? Mas Para falar de um grande homem, a gente independe de partido, não é isso? Muito obrigado, senhor presidente Próximo vereador Questão de ordem, senhor presidente O que a vossa excelência criasse a comissão Sobre partidária Para discutir junto ao prefeito da cidade do Recife A questão do porte de arma da Guarda Municipal E queria dar como sugestão alguns nomes Que já vem atuando Junto à Guarda Municipal Que é o companheiro Mare Malta O companheiro Almir Fernandes Chegou a fazer audiência pública E vossa excelência podia ir também Colocar outros membros dessa casa Que possa discutir O vereador André Reis Que interessa a ele Pelo menos para que a gente possa Ir ao prefeito Pedir ao líder do governo Para marcar uma reunião Junto ao prefeito Para ver qual é a posição do prefeito Porque a lei federal Que justifica a questão da Guarda Municipal Ela diz que as guardas tem que se enquadrar Tem até dois anos para se enquadrar Essa lei foi aprovada no ano passado Já tem em torno de sete a oito meses Em vigência E aí a gente quer saber da posição Do prefeito da cidade do Recife Que a gente já sabe já Do secretário Que cuida da cidade do Recife Na questão da segurança urbana O Murilo Cavalcante Que é contra o armamento da Guarda Municipal Onde várias guardas das capitais do Brasil todo Já usam a questão da arma Ouço o vereador Senhor presidente É uma questão de ordem também Antes que o plenário inclusive se esvazie Eu gostaria inclusive A atenção do vereador Antônio Luiz Neto Um fato, vereadora Vera Lopes De extrema relevância Houve na semana passada Vereador Carlos Gueiros Na quinta, sexta Na quarta, quinta e sexta A Conferência Municipal de Educação Para se discutir o futuro da educação No município Nos próximos dez anos Eu gostaria de pedir A esta presidência Que solicitasse uma justificativa Vereador Carlos Gueiros A Prefeitura da cidade do Recife Para que a comissão de educação Desta casa Não fosse convidada Para a Conferência Municipal de Educação Acredito que é no mínimo Estranho Eu estive sem convite Fui à abertura Inclusive Me causou Muita preocupação O fato De que Eu escutei um aluno Falar Discussando E escutei também Três professores Falando Dois professores Aliás Duas professoras E um professor O que me chama a atenção Me chamou a atenção É que Todos Cometeram Erros absurdos Da língua portuguesa Erros de concordância verbal Erros de concordância Nominal Erros de plural De pessoas Que estavam ali Na condição De condutoras De uma conferência O que eu percebi É que o discurso Era mais ideológico Era mais de pauta Corporativa Do que a discussão Sobre o futuro Da cidade Da educação Desse município Então eu deixo aqui O protesto Enquanto presidente Da comissão De educação Desta casa Que não fui convidado A conferência Da educação Municipal Eu acredito Que isso é Absolutamente Injustificável E acredito Que a gente Deveria Tomar Inclusive A postura Daqueles que fizeram Discurso Era de que A Câmara Municipal Deveria apenas Aprovar Chancelar O que eles Fizessem lá Diminuindo Inclusive O papel Desta casa Como a casa Responsável Pela discussão Do futuro Também Da educação Neste município Então Eu gostaria De entender O fato Quem esteve Representando Esta casa Lá Foi o vereador Marco Aurélio E que quando eu ligo Para o presidente Vicente André Gomes Perguntando Por que O vereador Marco Aurélio Estava representando A casa Ele disse Que não foi O vereador Marco Aurélio Não foi Designado Para esse propósito Não estou aqui Acredito Que o vereador Deveria E poderia Estar representando Mas Eu No mínimo Estranho O fato De que Esta casa Não foi Devidamente Convidada A participar Dessa conferência Acho que Isso é um fato Grave Que Exige Uma postura Firme Da sua Da vossa Presidência No sentido De cobrar O prefeito Da cidade do Recife Ao secretário Que na verdade O secretário Terminou Era um executivo Terminou sendo efetivado E até agora A gente parece Que não tem Um secretário De educação E eu acredito Que esse tema É fundamental Não podemos Entregar A educação A pessoas Que não tem A devida dimensão Para isso Muito obrigado Questão de ordem Ouça também O vereador Senhor presidente Eu Uso este microfone Para Dizer Ao vereador André Regis Que Estranho O estranhar Do vereador Estranho Porque sendo O vereador André Regis Como de fato É Um educador Um homem Extremamente preparado E que vem Demonstrando Nesta casa Que o povo Do Recife Acertou Ao Escolhê-lo Para representar Os mais diversos Segmentos Inclusive Da educação Nesta casa Legislativa De representação Do povo Da cidade Vossa excelência Não tinha nada Que está Estranhando Vereador André Regis Que conferência É essa De educação De educação Vossa excelência Mesmo colocou Que ao ouvir Alguns Provinciamentos Teve a Inoportunidade De ouvir Pessoas Se expressando Sem saber Se expressar Sequer No idioma Pátrio Meu caro Vereador Nós estamos Na terceira Ou quarta Geração De pessoas Que não recebem Educação Na cidade Do Recife Lamentavelmente Aspas Municipal de educação Sem representatividade Sem legitimidade Sem competência Para gerir Os destinos Do alunado Da rede municipal De ensino Sem sequer Competência Para se dirigir Aos professores Da rede municipal De ensino Que são professores Muitos deles De excelência Senhor presidente Professores Com excelente Formação Professores Com mestrado Professores Com curso Do exterior Professores Em condições De gerir A própria rede Aliás Esta rede Já fez Em determinada Ocasão A sua autogestão De maneira Senhor vereador Que pela primeira vez Eu tenho que contestar A vossa excelência Porque o seu aparte A sua questão De ordem Foi infeliz Porque infelizmente Nós não estamos Tendo Uma conferência Municipal Da educação Nós estamos Tendo Um proselitismo Municipal Tentando Tratar Dizendo Tratar De educação Mas a educação Não vai ser Praticada Mais uma vez Infelizmente Para a atual Para a atual geração E para as próximas gerações Até porque O que se tenta Tratar E o que se tenta Documentar Senhor presidente É para o próximo decênio Lamento Lamento pelo recife E que fiquem registrados Estes apartes Nos anais Dessa casa Legislativa Senhor presidente O vereador O vereador disse Que ficou abismado Porque lá na conferência Como em outras conferências Ficou decidido Tudo Sobre educação E que A decisão Ou as decisões Ali tomadas Seriam encaminhadas Para a aprovação Desta câmara Eu queria dizer O vereador Que ele não fique Surpreso Com esse tipo De coisa Não Porque a culpa Não é lá Da conferência Não A culpa É dessa casa A culpa É do agachamento Desta casa Isso não é novidade Não De um pacote V feito Para ser empurrado Aqui E não é mal Deste governo Não Que administra A casa Não Eu tenho seis Mandatos aqui E desde o segundo Eu me bato com isso Altivez da casa O poder Que é independente Então vem Do governo Do PFL Vem do governo Do PT E agora Do governo Do PSB Esse tem sido O comportamento Da casa Pelo menos Nesses três Governos Que eu participei Todos eles Subjulgam A casa E a casa Se agacha E fica subjugado Essa é a De verdade Vereador E o senhor E o senhor Vai continuar Nesta casa Num próximo Mandato E depois Num outro E depois Num outro E vai chegar Essa conclusão Que eu cheguei E quem sabe Quando o senhor Chegar Essa conclusão Para me dizer Eu já não Esteja mais Aqui nesta vida Já esteja em outra Muito obrigado Seu vereador Osmar Ricardo A comissão Vai aguardar um pouco O presidente Vai aguardar um pouco Para os vereadores Interessados Nos procurem Para que nós Possamos estabelecer E ao vereador André Redis Nós vamos encaminhar Com certeza As providências As providências Vamos convidar o vereador Anderson Florencio Boa tarde Vereadores e vereadores Imprensa presente Todos que estão aqui Acompanhando Esta sessão Legislativa Nossa vinda A tribuna Na tarde de hoje É para registrar E comunicar A todos os presentes Primeiro A formação Da frente parlamentar Pelos parques Do Recife Que foi votada Na semana passada Por unanimidade Por esta casa E que A partir de então Nós iremos Iniciar os trabalhos Para trazer Discussões Pelos parques Da cidade É uma discussão Que engloba As questões ambientais As questões De lazer As questões De acessibilidade Tudo isso Vai ser tomado Por conta Desta frente parlamentar Que irá Iniciar Seus trabalhos A partir do dia De amanhã Às duas horas Da tarde Na comissão Na sala das comissões Aqui desta casa Irá compor A frente parlamentar Além Além do meu nome Os vereadores Eurico Freire O vereador Almir Fernando A vereadora Michele Collis E o vereador Henrique Leite Esses Participarão Da frente parlamentar Pelos parques Do Recife Que como eu falei A partir de amanhã Inicia o seu trabalho O propósito Dessa frente parlamentar É a gente Poder acompanhar Como se encontram Os parques Da nossa cidade Aqueles que já existem Como o parque da Jaqueira O parque do Nulindu E trazer Tratar as melhorias Para esses espaços Esses espaços Que podem É Como sugestão Da frente Poderá Ter programações Culturais Programações Esportivas Programações De lazer Além de acompanhamento Do seu estado físico Como se encontram As questões De acessibilidade Como se encontram As questões De iluminação Desses parques Os horários Em que a iluminação Está sendo Está sendo oferecida Assim também Como o inventário Das árvores Que existem Nessas localidades Portanto Temos um tema Vasto Para debater Sobre a questão Dos partes Da cidade do Recife Além dos já existentes Também Discutir Outros Que podem vir a existir Nessa cidade Como aqueles Que já passaram Por discussões Mas que no momento A discussão Arrefeceu E a gente quer trazer Novamente O assunto Para o debate Desta casa Como por exemplo O parque da Tamarineira Um assunto importante Que já foi discutido Já foi debatido E hoje se encontra É um pouco Esquecido Esse debate Vamos Junto com todos Que compõem Essa casa Trazer novamente Essa discussão Trago mais exemplos Vera do Osmar Ricardo E vou lhe escutar Sobre o projeto Que existe Pelo parque Capabaribe Um grande ganho Que a cidade do Recife Pode ter Através desse parque Que pelo projeto Inicia Lá na Vásia E vem até o centro Da cidade do Recife Sem dúvida alguma Com o parque Capabaribe A nossa cidade Pode avançar muito Nessa questão ambiental Como uma cidade sustentável E uma cidade de convivência Nós tivemos Vera do Orico Freire Há três semanas Caminhando com o prefeito Geraldo Júlio Por esse trecho Que começa ali Da Ponta do Choa Da Ponta do Choa Perto do parque da Jaqueira Existe um trecho De dois a três quilômetros Que já está previsto Para iniciar Já agora Até o final do ano Tendo como marco Zero O Baobá Que se encontra Atrás ali Do restaurante Papo Capim Então são discussões Que nós queremos trazer Para esta casa E eu tenho certeza E convicção De que Com a participação De todos os vereadores Independente de partido político A cidade do Recife Ganhará demais Fazendo com que Recife passe De fato A compor Como uma cidade sustentável Uma cidade para todos Uma cidade que Que tem No seu lazer E na convivência Do cidadão Com a nossa capital Um instrumento Presente No seu dia a dia Mas eu faço questão De escutar O vereador Osmar Ricardo Vereador A quantidade de pessoas Você cuidou bem E deixou de verdade E aí eu tenho dados Inclusive Que eu vou discutir Aqui nesta casa Que eu já convoquei Inclusive o líder do governo Para fazer a comparação Do último governo do PT Que falaram Que foi tão mal Com o governo Geraldo Júlio Mas vamos esperar mais a frente Para que o governo Geraldo Júlio De fato Que a sociedade Veja Se esse governo Veio para fazer O que prometeu Durante a campanha Mas quero dizer Vossa Excelência Que esse é um assunto Importante Para o povo do Recife Os parques A questão Do meio ambiente Dos lazeres Das crianças Dos adolescentes Para que a gente Ocupe O parque do Caiara Que está lá 90% E o ex-governo Até hoje Não disse O que é que vai fazer Com aquele espaço Daquela área Daquela região Daquelas comunidades Então Vossa Excelência Essa comissão Vai ter um trabalho Árdio De acompanhar isso Mas eu tenho certeza Com a habilidade Que Vossa Excelência tem De presidir esta comissão E o restante Da comissão Vai fazer um brilhante trabalho E trazer uma Presta-casa A situação Dos parques Dar opção Ao prefeito Geraldo Júlio Para que ele melhore Onde é que deve melhorar Qualificar Onde deve qualificar Para que as pessoas Do Recife Ganhem com isso A gente que faz oposição Não está aqui Apenas para criticar Estamos aqui para dizer Onde está o erro Do governo Para ver se ele acerta Porque quem vai ganhar Com isso É a sociedade É o povo do Recife E Vossa Excelência Nessa comissão Nessa presidência Vai dar com certeza Um destaque Para a cidade do Recife Dessa questão Do verde Que eu lembro muito bem Que Vossa Excelência Vereador Da gestão anterior Conlegou que o parque Dan Lidu Seria um elefante Grande Que não ia ter utilidade E hoje a gente vê Nesse governo E no governo anterior O que é que o parque Dan Lidu Está servindo hoje Para a educação Dos nossos crianças Para o lazer Do adulto Para os shows Que estão apresentados Lá pela prefeitura Da cidade do Recife E outros eventos Que acontecem lá Então eu acho que isso Vai qualificar As pessoas No dia a dia Dos nossos Que precisam Dos parques E da área de lazer Então Vossa Excelência Parabéns Vai cuidar da cidade do Recife Junto com essa comissão Para que melhore Os nossos parques Obrigado Obrigado Vereador Osmar Ricardo Faço questão Inclusive De convidá-lo A contribuir conosco Mas Importante registrado Que o Jardim Botânico Foi encontrado Por mim No ano 2013 Fechado a cadeado Entregue Pela gestão do PT Dessa forma E hoje é um equipamento Realmente É muito importante Da cidade do Recife Mas quero Convidar a Vossa Excelência A participar Esse é um tema Que realmente Faço questão De não Dar conotação política Porque eu acho Que é um ganho Não só para as gerações De hoje Como para as futuras gerações Discutir As questões ambientais As questões De convivência Com a cidade O cidadão Tomar conta Tomar gosto Pela cidade É algo importante Que a gente faz questão De trazer O debate A esta casa Eu escuto O vereador Almir Fernando Vereador Anderson Quero parabenizá-lo Inicialmente Por essa iniciativa De criar Essa comissão Essa Frente parlamentar E Aqui a gente também Quer reconhecer O trabalho Que o senhor Mesmo como oposição Naquele momento De ter cobrado De ter Reivindicado A prefeitura Que pudesse Recuperar O jardim botânico E hoje a gente está vendo O jardim botânico Que tem sido muito útil Para a nossa cidade Inclusive A gente pode convidar Até o vereador Osmar Ricardo Para participar A partir do dia 4 de junho Que é o dia É a semana Do meio ambiente Ele está convidado Para conhecer O novo Jardim botânico Talvez ele não conheça E não tem ido lá Ultimamente Então a gente convida Para ele poder participar Inclusive participar Da semana Do meio ambiente Para que a gente Possa também Levar outras sugestões Como o senhor levou Quando Mesmo quando era oposição Levou o prefeito Ele acatou E atendeu Os seus preitos Não só No jardim botânico Como também Na Praia de Boa Viagem Recuperando aqueles passos Mesmo com a parceria Com a empresa privada Mas é louvável Que se venha Mesmo que seja Infelizmente Com relação A empresa De bebidas alcoólicas Mas se nós Não temos outra opção Que fazemos Que possamos fazer Dessa maneira E foi feliz Quando reivindicou A recuperação Do jardim botânico A recuperação Dos parques Dos campos Das quadras De tênis E outras Como também Foi solicitado aqui Pelo próprio vereador André Rezes Que também reivindicou Que isso fosse feito Lá em Boa Viagem Como eu tenho um pedido Que a gente possa Recuperar os campos de Vazia Mas Quero dizer Que é importante Essa parceria Que inclusive O próprio vereador Osmar Ricardo Mencionou aqui Dessa nossa participação Não só para criticar Para reivindicar Mas também para sugerir Para que esses parques Possam ser melhor utilizados Como a prefeitura Agora mesmo Colocou o Wi-Fi Em vários locais Da cidade Inclusive nos parques Da nossa cidade Como nós também temos Também foi instalado Pela própria prefeitura Equipamentos Para atender As necessidades Deficientes Das pessoas com deficiência Então a gente Viu O que o prefeito Tem feito Tem ouvido As pessoas Tem ouvido Aqui nessa casa Para atender Esse espreito Aqui da nossa Da nossa Da Câmara Através dos vereadores Aqui da cidade do Recife E finalizando Vereador A gente vai até sugerir Que é um projeto nosso Projeto de lei Nosso aqui Que possam ser instalados Bibliotecas Nesses parques Também Da nossa cidade Já que nós temos Apenas dois Como já foi mencionado Aqui por diversas vezes Pelo presidente Da nossa comissão De educação O vereador André Regis E a gente possa ampliar Melhorar As duas bibliotecas E instalar Outras Em outros locais E até nos parques Que é nossa É uma sugestão nossa Que nós estamos fazendo Então finalizo Parabenizando E vamos juntos Aí com o Osmar Ricardo Visitar o Jardim Botânico Eu também preciso visitar Que também não fui ainda lá Depois que foi reformado E participar Da semana do meio ambiente Nos parques Da nossa cidade Muito obrigado Obrigado O vereador Alme Fernando Fico feliz Com a intervenção De vossa excelência Que vai contribuir muito Participando Da frente parlamentar Que eu tenho certeza Que traremos bons frutos Para a cidade do Recife Importante ainda A gente integrar A vereador Maguari Os corredores verdes Que hoje existem Na nossa cidade Aos parques do Recife Existe um sistema municipal De unidades protegidas Uma lei aprovada Já nessa legislatura Que prevê Que os corredores verdes Eles passem a ser unidades protegidas Nós poderíamos muito bem Avançar Ligando eles Aos parques da cidade Mas eu faço questão De escutar o vereador Amaro Cipriano Maguari Vereador Andes Florencio E vossa excelência Usando essa tribuna Eu lembrei de um fato Muito importante Muito importante No governo João da Costa O vice dele Era Milton Coelho E no final de ano Numa confraternização Ele parabenizou A oposição da casa Ele disse Que é escutando As partes Que um governo Faz um bom governo E naquela ocasião Ele agradeceu A Aline Mariano E outros Que faziam oposição Dizendo que a oposição Tinha contribuído Muito com o governo E que não é o caso De vossa excelência Que hoje Vossa excelência É na base do governo Mas Como o vereador Alme Fernando Bem Prisou E a gente tem que Escutar os dois lados Porque Às vezes A gente não tem Conhecimento de tudo E a oposição Quando faz aqui Uma crítica Que ela é construtiva Ela é de importância Para a cidade do Recife E eu tenho certeza Que nessas visitas Nessas vistorias Que vem alguma crítica Alguma falta de entendimento Entre o governo E a comunidade O governo vai tomar conhecimento E com certeza Como vossa excelência Bem sabe O prefeito É sensível Para entender Que é necessário Interver Naquilo que a sociedade Precisa Por isso Eu parabenizo O excelente pronunciamento De vossa excelência Agradeço O vereador Maguari Incorporo suas palavras E ainda vou além Além do que eu falei Vereador Marco Menezes Do Parque Aparibe Que é algo que já está Projetado Mas que de fato Merece um fortalecimento Da discussão Para que ele possa sair do papel Surgiu outras ideias Como deve surgir Através da frente Como por exemplo O espaço Onde hoje se encontra A Cruz do Patrão Se tornar um parque Parque da Cruz do Patrão Escutamos a Secretaria Estadual De Turismo Escutamos o Presidente Do Porto Recife E surgiu essa ideia Então eu acho Que a cidade do Recife Com a formação Da frente parlamentar Pode avançar Nessas questões Como a Mata Lá do Gêonchoa É um tema importante Para a gente trazer Ao debate novamente A esta casa A gente escutar As contribuições De todos os vereadores E os especialistas Também na área Para que a gente possa Avançar Naqueles locais Que ainda não existem Como parques E especialmente Dando um olhar Com atenção Nos parques já existentes Como eu falei aqui Trazendo a questão Da acessibilidade De programações culturais Programações de lazer Programações esportivas Para que os parques Do Recife Sejam o verdadeiro Local de encontro Da nossa população Nesse novo modelo Que o mundo exige Presidente De uma cidade sustentável De uma cidade Que possa Possa ter No seu cidadão Os olhares O olhar necessário O olhar necessário Para que a cidade Possa ser O vereador André Reis É o próximo A falar não Para que a cidade Ela possa ter Uma convivência Mais harmoniosa Entre o cidadão Do Recife E a sua cidade Muito obrigado Seu presidente Verificação de coro Por favor Seu presidente Antes de Você deu A verificação de coro Eu queria Anunciar que a comissão De debate Sobre o porte de armas Da guarda municipal Fica instituída Com o presidente Osmar Ricardo A participação Dos vereadores Marebal Talmir Fernando Henrique Leite E Heriberto Rafael Como o vereador Já havia pedido Né Mas eu ouço O acesso à excelência Mas logo após Peço a verificação De coro Essa comissão Foi formada Para O debate O debate Sobre o porte de armas Da guarda municipal Foi formada Uma comissão Para fazer um debate Para Suprapartidária Para ir atrás De saber a posição Do secretário Ver Tem condições De incluir mais Um vereador Tem Presidente Eu sugeri o nome Do vereador Marco Menezes Para poder Fazer essa comissão Incluo também O nome de Vossa excelência Eu agradeço Não só A vossa excelência Como o meu companheiro Aqui De caserna Né Meu companheiro policial Presidente da comissão Caserna Exatamente Polícia Mas Senhor presidente Eu pedi Pela ordem Para É Eu estou inscrito Aí né Faz uns 3 ou 4 dias Que eu estou inscrito Mas infelizmente Não está dando Para falar No grande expediente E mais uma vez Vai passar Para ex-oficio Outro dia Né O meu colega Já pediu Verificação de coro Com sabedoria Pela quantidade De colegas Que temos aqui Mas eu não queria Deixar passar em branco O senhor presidente E demais Companheiro Que hoje é um dia É Muito importante Para todos Todos nós Brasileiros Né Que é o dia Da imprensa Né Alguns Comemoram Como Acham que é O dia 10 De setembro Mas uma lei De 99 Por alguns motivos Aí que o tempo Não nos permite É Transferiu Para que hoje Fosse comemorado O dia É Da imprensa No Brasil Eu gostaria Que fosse registrado Nos anais Desta casa Um voto De louvor De aplauso Que fosse consignado Na nossa ata Esse importante dia Porque a imprensa Ela tem exercido Um papel Democrático Extremamente importante Para nosso país Muito obrigado Seu presidente Ouço O vereador Gilberto Alves Presidente Antes de vossa excelência Proceder A verificação Da questão de ordem Da verificação de ordem Eu queria levantar Uma questão de ordem Também em resposta A uma outra Feita há pouco Pelo vereador André Regis E Antônio Luiz Neto Também o Carlos Guiiros E trazer A este plenário A informação De que Eu consultei Ao ouvir O questionamento Dos senhores vereadores Eu consultei O secretário De educação O Jorge Vieira E ele confirmou Sim Que havia encaminhado A este poder Portanto Encaminhou A presidência Da casa Um ofício Só citando Que fosse indicado Um representante Desta casa Lá na conferência Confirmei Com assessoria Do presidente De fato Eles acusaram O recebimento Como também Confirmaram Que indicaram O vereador O vereador André Nós estamos Nós estamos sim Representado Na conferência Do Recife Obrigado Senhor presidente Senhor presidente Antes da verificação Eu gostaria de manter O que eu afirmei Inicialmente Eu Ao sair da conferência Da abertura Liguei pro presidente Vicente André Gomes O presidente O presidente Por telefone Me informou Que não havia Indicado Nenhum vereador Para a conferência Municipal De educação Inclusive Também É o que o vereador Gilberto Alves Coloca É verdade No Antes da conferência À tarde Eu comuniquei ao vereador A conferência Foi às 19 Por volta das 17 horas Eu comuniquei ao vereador Gilberto Alves Não houve nenhum convite À comissão De educação Desta casa Então Eu acredito Que Se há falta De comunicação Essa falta De comunicação A presidência Precisa explicar E explicar O porquê Da comissão De educação Não ter sido Convidada Não ter sido Comunicada Com o tempo Devido Muito obrigado Senhor presidente Nós vamos levar Vereador André Regis Ao presidente Para que ele torne público A sua resposta E cambio A verificação De coro Peço aos vereadores Que registrem Sua presença Eu curto A presença Temos oito vereadores Presentes Portanto Não temos número Para continuar com a sessão Os demais vereadores Ficam inscritos Ex ofício E convoco Todos os vereadores Para a próxima reunião Ordinária Terça-feira Dia 2 do 6 De 2015 Às 15 horas Encerrado a sessão Tchau 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 Obrigado.